O que acontece com uma gravidez química? O que ela é? Nós sabemos que apenas começamos a tentar, apenas temos um, dois dias de atraso, nós já pensamos, o que é o primeiro que pensamos? Pensamos que temos uma gravidez. Vamos lá, fazemos um teste e acontece que esse teste de gravidez em urina já deu aqueles dois tracinhos e isso significa que temos uma possível gravidez. Doutor, mas estou grávida ou não? Sim, estou grávida. Ter um teste de gravidez positivo significa que quimicamente tivemos uma gravidez, quimicamente foi produzido aquele beta-HCG pelo embrião e é aí onde nós temos essa gravidez. E, doutor, mas por que a química? Gravidez química é aquela gravidez que deu positivo tanto no teste de gravidez em urina como, por exemplo, no teste de gravidez em sangue, que ela deu maior a 5, mas que antes das 5 semanas, ou seja, desde o dia da menstruação, contando 5 semanas, você teve um sangramento ou essa gravidez parou, seja tanto no teste ou em sangue, ela parou de evoluir e você teve um sangramento. Isto é gravidez química. Foram fazer um ultrassom? Então, não temos ainda saquinho gestacional, que é o primeiro que aparece numa gravidez que está dentro do útero ou que conseguiu se implantar dentro do útero. Doutor, em gravidez ectópica, aquela gravidez que você fez um teste de gravidez positivo, fez um ultrassom e no ultrassom não apareceu nada dentro da cavidade do útero, mas, uma semana depois, avaliamos e aparece que temos um beta-HCG positivo, ele está evoluindo e aparece uma gravidez na trompa. Ao ultrassom, vemos um pequeno saquinho gestacional, só que ele, em vez de estar dentro do útero, ele está nas trompas. Isto é gravidez química? Não, isto é considerado gravidez ectópica. Então, eu não tive uma gravidez dentro do útero, tive nas trompas, ou seja, fora do lugar ideal, isso se chama gravidez ectópica. Mas, existe possibilidade de ter uma gravidez ectópica e que seja química também? Sim, porque, muitas vezes, a gravidez pode estar nas trompas, ela não tem o espaço suficiente, ela não tem a quantidade de irrigação suficiente para desenvolver de maneira normal, ela começa nos dando um teste de gravidez positivo, ou seja, tive sim uma implantação, o embrião sim se implantou, só que se implantou fora do lugar ideal, e aí o beta-HCG, ele não chega a evoluir de maneira suficiente, não chega a evoluir até formar um saco gestacional, e nós podemos ter essa gravidez química, que ela termina num sangramento, sem necessidade de algum procedimento, por exemplo. Então, gravidez química pode também acontecer nas trompas, sim, mas, em geral, você não terá complicações, assim como, às vezes, tem quando a gravidez é ectópica, que é uma gravidez considerada clínica. Qual é a diferença entre uma gravidez química e uma gravidez clínica? A gravidez química, ela nos dá um teste de gravidez positivo, mas antes das cinco semanas, quando, em geral, começa a ser visível o saco gestacional da gravidez, a ultrassom, ela para de evoluir. Ou seja, não conseguimos detectar essa gravidez pelo ultrassom, e, em geral, isso acontece antes das cinco semanas. Ou só tivemos um teste de gravidez positivo, ou, em sangue, um nível positivo de beta-HCG, mas depois ele caiu. E a gravidez clínica? A gravidez clínica, em geral, acontece depois das seis semanas de gravidez, ou seja, depois das cinco semanas de gravidez, já nas seis, onde a gente já consegue ver um pequeno saquinho gestacional, seja dentro do útero, seja nas tropas, ou onde ele for, mas é uma gravidez clínica. Se está dentro do útero, provavelmente será uma gravidez viável, precisamos avaliar a evolução dela, e, se está fora do útero, talvez seja uma gravidez inviável, em geral, chamada de gravidez ectópica, eclínica, mas precisa, às vezes, de alguns cuidados. Quando nós estamos na gravidez química, é porque ela realmente não evoluiu. Quando nós entendemos o que é uma gravidez química, eu gostaria que vocês também soubessem, que nós temos totalmente ciência, de que a gravidez química, psicologicamente, ela é extremamente importante. Por quê? Porque é muito difícil de levar isto, de dizer, olha, eu estive grávida, mas tive um abortamento, de certa maneira. Mas, queria comentar com vocês, um estudo muito importante, que foi passado para mim, quando eu estava começando meu treinamento. aqui no Brasil, estávamos, estava no Unicamp, começando um teste, porque, na verdade, eu vim da Argentina em 2004, vim fazer uma experiência na Unicamp, na parte de fertilidade. Porque eu morava na Argentina, o Brasil, sinceramente, naquela época, não era uma referência científica para os argentinos, mas tinha ótimas recomendações, mas, cientificamente, eu não sabia como que isto funcionava. Então, em 2004, vim para o Brasil, fiz um estágio na Unicamp durante um mês, fiquei na área de reprodução da Unicamp, e aí comecei a pesquisar, a ver, ver como que funcionava, ver o que era essa cidade de Campinas, que tinha um monte de universidades. Mas, bom, um dos meus professores da Unicamp, ele me comentou, olha, temos um trabalho científico, no qual, estavam 100 mulheres tentando engravidar, 100 mulheres que estavam, eram casais, que tentavam engravidar numa comunidade. E essas mulheres, estavam todas tentando gravidez. Nenhuma tinha diagnóstico de infertilidade. Fizeram um teste de gravidez, um dia antes do dia da menstruação. Então, era um dia antes do dia que elas iriam menstruar. Quando fizeram o teste de gravidez dessas 100 mulheres, 50 tiveram um teste de gravidez positivo. 50 mulheres tiveram um teste de gravidez positivo. O que significa isto? Que 50% engravidaram em casa. Mas o que acontecia no dia seguinte, quando elas iriam menstruar? Dessas 50 grávidas, 25 menstruaram de maneira normal. Isto o que quer dizer? 50%, ou seja, a metade teve uma gravidez química, e o resto foi a que continuou com uma gravidez normal. Isto é uma mensagem muito importante, para que vocês entendam que gravidez química acontece de maneira natural, só que a maioria de vocês não tem este conhecimento. No momento, então, talvez a preocupação de vocês na natureza, vocês acreditem que isto não acontece, mas sim, naturalmente, é super frequente. Por quê? Por uma questão de seleção natural. Tive uma gravidez química, eu posso engravidar normal no mês que vem? Sim, totalmente. Por quê? Porque a grande maioria, ou pelo menos mais da metade, é uma seleção natural de embriões, que tem informação, ou seja, aqueles cromossomos com pequenas alterações. O que acontece durante o tratamento de fertilização in vitro? O tratamento de fertilização in vitro, você sabe exatamente o dia que você colocou teu embrião, fiz uma transferência, por exemplo, ela vai ter um teste daqui a 10 dias. Vai cair no domingo, então nós vamos fazer na segunda-feira. Ela está totalmente ciente, e está esperando que este teste seja positivo. Então, será que ela pode ter alguns sintomas? Sim, mas temos que saber que os sintomas de gravidez química terão mulheres que não terão nenhum sintoma, e outras que sim. Aquele pequeno cansaço no final do mês, ou uma semana antes da suposta menstruação, elas começam a sentir mais cansaço, mais sono, elas podem sentir quedas na pressão, então se sentem também mais cansadas, e pode acontecer aquele sangramento da implantação. Um pequeno sangramento que às vezes não é nem abundante, são umas pequenas gotinhas, ou uma cor rosinha no muco vaginal, que pode ser um pequeno sinal de implantação. Não necessariamente de gravidez química, mas de gravidez. Outras mulheres, de novo, têm zero sintomas. Não têm sintomas de implantação, não têm nenhum sintoma, então isso sim, é uma realidade que vocês têm que entender, que pode não ter nenhum sintoma. Então, bom, essas mulheres que fizeram tratamento, em geral, o nível de ansiedade, o nível de expectativa, é muito mais do que uma mulher que está com gravidez natural, porque às vezes é normal você ter uma ou duas, ou dois dias de atraso, mas quando você está na fertilização in vitro, você sabe exatamente o dia que você vai fazer o teste de gravidez. Você já está esperando por ele faz tempo, e muitas de vocês já fizeram muitos testes de gravidez antes, e apenas apareceu um pouquinho tingido a segunda linha do teste de urina, vocês já estão, já significa para vocês, meu bebê está a caminho. E é aí, quando você pensa, meu bebê está a caminho antes do tempo, e é por isso que a gente não recomenda fazer antes do tempo, que nosso psicológico pesa muito, muito, muito. E é aí onde nossa dificuldade, nosso esforço psicológico vai ser muito grande, e aí ele nos complica, na verdade, ou a evolução depois. Por quê? Fazer antes do tempo pode me dar o que algumas de vocês falam aí, falso positivo, o que a gente fala de gravidez química, mas quando é feita antes do tempo, realmente ela produz muito mais estresse do que quando nós vamos fazer um teste de gravidez no dia correto, e aí nós não temos essa dificuldade, porque se ele deu positivo, altas chances dele continuar, se ele deu negativo, é porque ele apenas se implantou, já se perdeu. e isso é uma coisa muito frequente. Então, menina, sugestão. Por mais que eu sei que vocês fazem e minhas pacientes não me contam, mas elas só me contam depois de ter o positivo, quanto menos teste de gravidez você fizer, provavelmente tua ansiedade vai ser menor. Por quê? Porque o mais provável é que inicialmente o teste de gravidez é urina, depois da transferência, dê negativo, e quando você continua fazendo o teste, ele pode dar positivo um, dois dias e depois pode dar negativo. Então, o ideal é esperar a data correta, onde eu esperaria que uma implantação já nos dê um positivo bem, com ótimo prognóstico, e não só uma pequena gravidez química.